Sucesso de Camila Maria Coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente, vá enganar outro Paciência tem, me diz Que a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se apaixone por mim Sinta falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Eu quero que você se apaixone por mim Sinta falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Ei, cê tá pensando que é quem Sumi do nada e do nada vem Achando que vai me usar de novo Ei, meu coração tá puto com você Queria te mandar pra PQP Sai da minha frente, vá enganar outro Paciência tem, me diz Que a minha acabou Mas antes de ir embora Me faça um favor Eu quero que você se apaixone por mim Sinta falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui Eu quero que você se apaixone por mim Sinta falta de mim Se lasque de saudade como eu tô lascado aqui